E eu vou trazer aqui o psicoterapeuta, nós vamos bater um papo com ele agora, eu já liguei pra ele agora no começo, o final chegou, graças a Deus, o Carlos Florencio. Cara inteligentíssimo e vai poder dar muitas dicas, porque tá todo mundo, essa palavra home office nunca foi tão utilizada. E eu tô vendo gente pirando, gente ficando maluca, gente tendo que respirar, fazer isso. Qual é a dica pra isso? Qual é a dica? Uma dica importantíssima. Carlos Florencio, obrigado por participar, quero agradecer a você, a assessoria, a massa estiva, uma honra tê-la aqui no programa Isolamento. Obrigado. Muito obrigado também, meu querido, é um prazer. Você tá me ouvindo bem? Eu estou, eu sou ozinho de vocês. Ótimo, ótimo. Vou pedir a equipe aqui pra ver se o seu áudio tá chegando, que hoje sinal de telefone, hoje tá tudo bravo. Bom, bem-vindo. Deixa eu tentar ver se eu arranjo um sinal um pouquinho melhor aqui, porque... Não, mas não é o que passou, não. O negócio é o sinal mesmo, tá todo mundo usando ao mesmo tempo, Florencio. Sei, sei. Melhorou um pouquinho pra você? Ah, não, pra mim tá perfeito. Perfeito. Então, eu tava falando aqui na abertura, obrigado mais uma vez por nos atender. Que fase? Todo mundo trabalhando de home office, tendo que improvisar. Eu tô fazendo um programa, já vou estrear mais dois na segunda-feira pra poder tocar a vida. E o home office tem um segredo, não tem? Como que você convive todo dia sem poder sair nem na porta de casa? Como que tá sendo isso pras pessoas? E qual a dica que você dá? Carlos Florencio, bem-vindo. Obrigado, meu querido. Basicamente, nós gostamos de estar enclausurados, né? A clausura sempre representa uma repressão de alguma coisa, né? Agora, por que que estamos enclausurados? Por que que estamos presos? Por que que estamos impossibilitados de sermos livres? Claro que isso a gente sabe que é devido ao coronavírus, uma pandemia, e que, com certeza, nós temos a consciência de que o momento é o momento pra você estar mais isolado, até mesmo para se proteger, proteger as outras pessoas, para que você não seja um proliferador desse mal que nos atinge. Mas existe uma outra coisa, que são os nossos fatores inconscientes, que é a nossa natureza, né? A nossa natureza é uma natureza que gosta de ser livre, de poder ir e vir, né? Principalmente porque na memória coletiva, na consciência coletiva, nós trazemos uma ditadura militar, nós trazemos uma série de repressões, né? Inquisições. Portanto, na genética do ser humano, nós já trazemos memórias de muitas repressões, de não pode, é feio, muitos tabus, né? Muitos preconceitos e muitas coisas que, infelizmente, criam a discriminação, né? Basta você sair um pouquinho fora do padrão considerado, entre aspas, certo e normal, pra você ser discriminado. E essa doença, ela traz, né? Essa discriminação, essa intolerância, e ela, no fundo, também desperta esses nossos instintos de liberdade, o que faz com que o momento não seja muito agradável pra muitas pessoas. E isso é fato, né? Que coisa, hein? Eu tô vendo que as pessoas estão experimentando. Eu nunca vi uma situação tão complicada, tão difícil, e isso é no mundo todo. O home office, ele feito com cuidado, dá pra ajudar na economia? Dá pra gente pensar nisso, ficar trabalhando? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, Florencio, vai até o dia 10 de maio, não mais até o dia 22. O recolhimento do povo aqui vai ficar até o dia 10. A gente tem que ficar em casa até o dia 10. E o home office é um parceiro importante nisso, né? Ele é muito importante. E também fez nós, seres humanos, e também as empresas, perceber que não existe a necessidade de prender o funcionário dentro de uma coxia, dentro de um escritório, onde a pessoa, principalmente pra quem mora em São Paulo, que é o nosso caso, você, de repente, perde duas horas pra chegar no seu trabalho, pega um trânsito absurdo pra você ir até a sua casa, você acaba perdendo muito tempo de deslocamento, tempo esse que você poderia estar produzindo. Então, existem duas situações que nós temos que aqui levar em consideração, que é a honestidade, a lealdade, o comprometimento com o acordo que o funcionário tem para com a empresa. Ele tem um acordo onde ele presta um serviço, esse serviço é remunerado, a partir dessa remuneração, a pessoa consegue pagar a sua vida, ter a sua segurança e tudo mais. se a pessoa é uma pessoa com moral e com bons princípios, com lealdade, com honestidade, ela sabe que mesmo ela estando no trabalho, dentro da empresa, como em casa, ela tem esse compromisso, ela tem essa responsabilidade, ela tem esse dever, ela tem essa obrigação de dar conta daquilo que é o motivo de ela estar naquela empresa. Agora, infelizmente, existem pessoas, que é o famoso jeitinho brasileiro, pessoas que gostam de tirar vantagem das situações, que mesmo quando elas estão dentro da empresa, elas estão no WhatsApp, ou elas estão fazendo de conta que estão trabalhando e não estão trabalhando. Então, essas pessoas que realmente não têm essa ética, aí realmente não faz muita diferença. Ela está em casa, como está dentro da empresa, ela vai tentar tirar proveito da situação. Eu acho que é isso que é justamente um ponto preocupante, que as empresas, no fundo, se preocupam muito. Mas eu conheço muitas pessoas, elas estão fazendo home office, estão fazendo nos mesmos horários que elas estariam dentro da empresa, com o mesmo comprometimento, às vezes até horas a mais, fazem as suas pausas, quando tem que fazer as suas pausas, mas estão sempre conectadas, estão nos seus calls, nas suas reuniões de grupo, e conseguem fazer realmente o trabalho. Porque existe uma coisa que é, você é responsável por determinado resultado e você tem que estar ali. Então, não necessariamente você precisa de uma pessoa, de uma pessoa, um supervisor, um diretor, você não precisa de um professor, você não precisa de um pai, você não precisa de uma autoridade por cima de você para relembrá-lo constantemente, o que é que você está fazendo e quais são as suas responsabilidades. Se a pessoa tem um mínimo de consciência e ela é adulta, ela vai ter esses princípios de boa educação, de moral e de ética. Agora, tem outras pessoas que não, que aproveitam justamente disso para fazer as suas forras, que são as pessoas que nós chamamos de folgadas. Então, isso, realmente esses folgados, eles são um problema na estrutura da nossa sociedade. Agora, quem trabalha e gosta do que faz, está identificado com o que faz, seja em casa, seja na empresa, ele vai produzir. E eu acho que o mundo não acha que isso é muito bom. Porque essas quatro horas que você, de repente, está perdendo no trânsito, está perdendo a sua vida, você pode fazer uma ginástica em casa, você pode fazer uma cestazinha depois do almoço, né? Florencio, eu quero te fazer uma confissão. Você sabe o que eu faço de manhã cedo e à noite? Eu corro e eu faço corrida. Então, chega à noite, eu corro meus 10 quilômetros e faço alongamento. Estou fazendo massagem, estou me virando. Eu estou no isolamento porque eu tenho diabetes tipo 2. E ela fica alta e eu não posso sair. Eu sou grupo de risco. Tem que inventar. Você está falando coisas muito coerentes, cara. Muito legal a sua entrevista. Muito bacana. E aí, deixa eu mandar um beijo para a Márcia Estiva. Estou assistindo a gente, ouvindo. Fabiana Bittencourt, Marta Nagamiste, Martinha, um beijo. Maria Gusmão, Decola Guarulhos, Xandinha. Aliás, eu pedi o pessoal para saber se está chegando o áudio legal, tá? Porque hoje deu problema no sinal. Parece que acumulou todo mundo ligando ao mesmo tempo. Quero saber, Alexandrina, Roseli. Me dê esse feedback, Fernandinho, Mauro, para saber. Porque tem um grande número de pessoas ouvindo. Aliás, Florencio, vou aproveitar para avisar aqui. Ontem, nós completamos 99 mil pessoas na nossa página ouvindo e assistindo o nosso programa, a nossa citação aí. Isso me dá muito, muita alegria, porque a gente está dando informação para as pessoas, trazendo você. Daqui a pouco tem um áudio. Tem um áudio também. Aqui, ó. O som está legal. O pessoal está falando. Márcio Vini, Silvio Ordo. Agora eu vou pedir, antes de terminar, abusando da sua boa vontade, nessa hora, nesse primeiro quarto de hora, deixa uma mensagem, uma dica, com a sua experiência. Tudo que você falou foi perfeito. Parece que eu estava sonhando em ouvir esse tipo de coisa. E você falou, cara. Deixa uma mensagem para quem está em casa. Para as 16 emissoras. Rádio Empreender, Rádio ABC ao vivo, Rádio da Cidade, Rádio Estação I. Tem um monte, um monte. Deixa uma mensagem para a gente, por favor. Alô, Gilberto, um abraço. Vai lá, Florencio. Deixa uma mensagem. Ok. Seja bom em qualquer momento, em qualquer aspecto, em qualquer situação. Tenha bons princípios, seja qual for a experiência que você esteja vivendo. Quando o bem guia, os seus resultados sempre vão beneficiar a você e ao próximo. Esse é o momento para que as pessoas realmente consigam perceber que elas são uma potência, que elas são uma força, que elas influenciam a nossa sociedade. Que tipo de influência você quer causar nas pessoas? Uma boa influência ou uma má influência? Você quer fazer com que a sua companhia seja agradável ou desagradável? É essa a escolha que você tem que fazer nessa vida. E é essa a escolha que você tem que fazer nesse momento. E é isso que eu espero das pessoas. Nesse momento onde todos nós estamos vulneráveis e fragilizados, que as pessoas tenham um pouco mais de amor por elas e amor ao próximo. Perfeito, perfeito. Tem ouvinte aqui no 961776622, Gilberto. Tem a Sandra no nosso WhatsApp perguntando o seguinte, falando que eu acabei de anunciar que o governador determinou que o recolhimento do pessoal, o nosso isolamento social vai até o dia 10 de maio. Será que as pessoas aguentam ficar em casa fazendo home office, sabendo que vai ficar um bom tempo ainda? Por exemplo, eu estou há 36 dias. Hoje é o 36º dia meu. As pessoas seguram essa onda? O que você acha? Opina, está pedindo a Sandra de Itaquera. Aliás, Itaquera está com um grande número de mortos lá. É uma pena. A Zona Leste. É possível a pessoa segurar essa onda até o dia 10? O que fazer para aguentar no home office até o dia 10, no isolamento? Muita criatividade, né? Acho que temos que ter muita equipe. Temos que inovar, renovar. É um tempo para você ler um bom livro. É um tempo para você ler um livro para o seu filho que você nunca leu, porque você perde duas horas no trânsito para chegar em casa. E aí chega, já tem que comer, toma banho, já entendi. Então, esse é o momento para você, de repente, fazer aquele carinho que você nunca perde tempo para fazer na sua esposa. Esse é o tempo para você, de repente, aprender a cozinhar. Eu acho que quando você tem criatividade, você sempre vai achar coisas agradáveis para você fazer. Agora, é sair do sufoco. Está um pouquinho preso, vai ficar um pouquinho mais preso, mas tem que saber se representar para você ser mais criativo realmente. Outra coisa que o pessoal está perguntando no 9617766228. Estou abusando da sua boa vontade. É que você está dando uma entrevista maravilhosa. Você está dando dicas para a pessoa. Eu estou muito, muito feliz, porque o nosso programa, para você ter uma ideia, Florencio, eu falei isso para a Márcia Tiva, era para ter um dia, foi no dia 13, uma sexta-feira, 13 de março. Eu falei, vou fazer um programa hoje daqui, só para dar um toque, eu vou ficar preso mesmo. Achei que ia ficar preso três dias, quatro, cinco, no isolamento. Aí, o programa está aí até hoje, e a gente dando dicas. Aí, tem um outro detalhe, que eu quero saber a tua opinião. Você passa isso para a galera, o pessoal está pedindo. Olha o Amilka, Babiel e Pacheco. Parabéns, Figueiredo. Não precisa de programas como esse. Você sempre levando informações. Amilka, beijo para você, para a Joyce, meus amigos, meus irmãos. Ó, por causa do Amilka, agora eu tenho duas perguntas. Eu vou deixar a última sobre casal. Falei do Amilka e da Joyce, isso serve para mim, serve para todo mundo. Para namorado, para amante, menino com menino, menina com menina, para quem se ama. Mas, primeiro, eu quero perguntar, eu vou direto, eu vou direto nesse assunto. Os casais, como é que tem que se fazer nesse período de isolamento? Tem namorado que não pode ir na casa do outro, da outra. Tem o noivo que não consegue ver a noiva. A pessoa que ama o outro está tendo que abrir mão disso. O namoro nesses dias de pandemia tem que ser mesmo virtual, né, Florencio? Dá para segurar essa onda? Olha, tem que suportar, tem que suportar essa fase. E, por amor, nós ficamos um pouco mais... Por amor, a gente sabe esperar. Por amor, a gente sabe tolerar e sabe ser flexível, né. Quando o amor é que nos guia, nós realmente vamos saber transpor as nossas necessidades fisiológicas, os nossos quereres e as nossas satisfações e tal. E eu acho que esse é o momento, né? Você pode namorar pela internet, você pode namorar pelo telefone, né? Você pode continuar amando a pessoa, porque amor não precisa estar junto com a pessoa. Amor é algo que transcende espaço e tempo. E as pessoas, elas não podem estar com as pessoas para elas se sentirem amadas. Elas podem se sentir amadas onde elas estejam. Então, não é isso que está impossibilitando elas de continuar amando, de continuar sendo fiéis, de continuar estando com a pessoa. Até, pelo contrário, para você ver a falta que essa pessoa está fazendo na sua vida, para você valorizar, para você reconhecer. Para quando ela voltar e quando você poder estar junto, você abrir o seu coração e você conseguir fazer os seus olhos brilharem novamente, porque esse é o símbolo de quem está realmente amando. Quando a gente olha os nossos olhos, brilha, né? Então, eu acho que esse é o momento para as pessoas que estão tendo um relacionamento, que está numa rotina, que elas voltem a ter esses brilhos nos seus olhos, que elas consigam novamente se encantar com aquilo que elas amam. Amém, amém. Eu tenho eu, tenho o meu amigo Amilcar, que mandou a mensagem, e tem o Israel. Nós somos um trio. Diríamos que nós somos, assim, os mosqueteiros, os três mosqueteiros. Ainda tem o quarto. E nós fomos para uma loja antes dessa pandemia, combinamos tudo. Cada um ia fazer uma festa no mesmo lugar. Íamos pedir nossas mulheres de novo em casamento. Mas aí, adiamos, porque a joia ficou lá. O Amilcar comprou a Bascar, o Israel também comprou, eu também comprei a Bia, mas nós não vamos pedir. Você aconselha a gente pedir para as nossas mulheres em casamento? Eu completei 35 anos de casado essa semana e ia pedir de novo. Mas não pode nem dar beijinho, né? Quando nós... Casar significa estar unido e integrado. Por meio da empatia, da compreensão, de uma sinergia, de uma conexão favorável. Você consegue ser você mesmo, a outra pessoa consegue ser ela mesma. Então você casa, porque você tem energias positivas e funcionantes, estão na mesma frequência, na mesma vibração. Elas não são dissonantes, elas não entram em conflito, elas não possuem atrito. O grande problema nunca é o amor. O problema é sempre a personalidade das pessoas. É a personalidade que não aceita, é a personalidade que quer que a pessoa seja diferente, é a personalidade que rejeita. Então estar casado não é um objetivo na vida das pessoas, porque isso acontece naturalmente. Obrigado. O que a pessoa tem que... O que a pessoa tem que me ocupar é saber se envolver, saber se relacionar, saber unir e integrar, por empatia e por essa... por esse amor. A partir daí, eu já estou casado com essa energia. Você se casa com uma pessoa que gosta de futebol, nesse momento vocês estão casados, porque ambos gostam de futebol e vocês vibram por isso. Então toda vez que você vibra, completa o seu ser, em um determinado segmento da sua vida, naquele momento você está casado, seja com um homem, com uma mulher, com um amigo, seja o que for. Naquele momento as energias se casam. E é isso que nós precisamos resgatar e valorizar muito mais. Que é esse casamento, por meio das conexões favoráveis à vida e à existência. Florencio, para encerrar, e ó, você já está convidado para você quantas vezes quiser, uma semana se quiser participar, para ajudar as pessoas. Nós estamos tomando uma aula com você, psicoterapeuta Carlos Florencio, que Deus te abençoe. Mas eu quero encerrar, porque eu estava falando dos amigos aqui, deixa eu só mandar um beijo para o meu neto aqui. Oi, vô. Está aqui, Rafael. Um beijo. Vovô te ama, tá? Vovô te ama. Vovô Figueiredo te ama. Vovô Durval te ama. Avô Alba. Avô Olivia. Todos nós te amamos. Vovô Xandinha. Ei, coisa boa. Para encerrar, eu estou sentindo que as pessoas, que os amigos, a palavra amizade, amizade, eu quero sua opinião, eu não vou... Eu estou sentindo que a gente ficando longe dos amigos, fisicamente, a gente está necessitando mais o amor e a saudade. Esses dias eu olhei para o meu vizinho aqui, que é meu amigo, meu irmão, aí eu fui falar com eles, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Com saudade. Eu estou sentindo essa saudade, mas a gente... Estou até emocionado, mas a gente está conseguindo segurar. Como? Usando a internet, usando as lives, está sendo muito legal. Amizade nesse momento, cara, ela fica mais fortificada, mesmo a gente ficando longe dos amigos? Com certeza. Eu acho que esse é o momento para você... Porque existe dois tipos de relações. Existe uma relação por interesse, onde você entra em contato com a pessoa que está afim de beber, então você convida ela para beber junto com você, você está decidindo de uma companhia porque você não quer ir no cinema sozinho, então você liga para aquela pessoa. E é só por interesse focado em algo que você não quer fazer sozinho, você quer só uma companhia porque você não quer fazer sozinho. E existe uma outra coisa que é a amizade. Então, a amizade não. Você, a princípio, todo amigo aceita o outro amigo exatamente como ele é. E é onde eu consigo sentir que eu aceito, que eu sou compreendido. E mesmo quando eu faço alguma coisa que não é legal, esse meu amigo tem uma liberdade para me chamar a atenção, para dizer, olha, não é dessa forma, eu vejo essa mão dessa outra forma. Portanto, a crítica e o próprio julgamento do amigo nunca é levado a ferro e fogo como algo contra a própria pessoa. Principalmente quando esse amigo tem todo um cuidado para nunca fazer o outro se sentir mal. Tem muitas pessoas que por vezes acham que são amigas, mas o outro se sentir mal. Então, quando a gente faz o outro se sentir mal com aquilo que ele é, não existe amizade, não é uma energia a um para a outra. E se você realmente é uma pessoa que está nos ouvindo, que tem amigos, que você consegue falar de coisas boas e coisas ruins, que você percebe que a pessoa está ali, você em todos os momentos, preserve isso, traga ela para perto de você, mande mensagem, preserve. Porque isso é um bem precioso, difícil de se conseguir hoje em dia na nossa sociedade egoísta, narcisa, onde é só que é do interesse. Meu querido Carlos Florencio, obrigado por nos atender, por dar essa entrevista para nós aqui na Rádio ABC, na Rádio Empreender, na Estação I, Estação I Guarulhos, também no Eu Sou do Bem, no Viva RTV, na Voz do Esporte, na Rádio 99 de Baulu, na Conexão FM, na Eros de Mogi das Cruzes, na Rádio da Cidade Mogi, 1370, 1570, que é a nossa Rádio ABC, que eu já falei, também, tem um monte de rádio, ah, no Deezer, no Spotify, que a gente está subindo agora uma hora, está no Deezer, no Spotify, no link, no stream das rádios, a gente fica muito, muito feliz, tá? Muito feliz. A Voz do Esporte transmite futebol, a Viva RTV também, transmitindo, a maioria dos jogos do Corinthians tem retransmitido, com bica, mistura musical, está resumitindo, então são 18 ou 19 rádios e plataformas conosco, quero te agradecer, quer deixar um contato? Você está nas redes sociais, fala para a gente. Está ótimo, eu dou muita consulta online, principalmente nesse momento, um dos fóruns do meu trabalho é a resolução de conflitos, o mecanismo de auto-sabotagem, ou seja, fazer a pessoa ter sucesso, estar bem com ela mesma, a partir daquilo que ela é, aceitando ela como é, e expandindo essa positividade que todos nós temos dentro de nós mesmos. O meu contato, o meu WhatsApp, que eu tenho um grupo, inclusive, no WhatsApp, onde eu posto muitas mensagens, entrevistas, vídeos, uma série de coisas, é 011, que é de São Paulo, que é 98319 9848. E nas redes sociais é Carlos Florencio Oficial. Vou te pedir para repetir, repete o telefone e nas redes sociais também. 011, de São Paulo, 98319 9848. E nas redes sociais é Carlos Florencio Oficial. Bacana. Só para encerrar, a Fabiana mandou. Vou te falar a verdade para você, trabalho há 30 anos com pessoas, já tratei mais de 30 mil pessoas. A minha vida, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, todas as vezes que eu converso com Deus, é ser despedido para que eu continue fazendo isso que eu mais sei e mais amo fazer, é ajudar as pessoas a se amarem, a compreenderem aquilo que elas são e gerarem consciência para que dessa forma eu possa contribuir para que a nossa sociedade em dia, quem sabe, seja um pouco mais justa e favorável a nós mesmos. Que bacana. A Fabiana Bitancu mandou dois coraçõezinhos para você. O Homero Santos, só para registrar para você aqui também, para os ouvintes, para os internautas, a solidão é uma coisa muito séria. Não é fácil, não é fácil mesmo. Abraço e parabéns pelo programa. Você sendo elogiado, obrigado de coração. Eu só tenho uma palavra para definir a sua participação porque eu vou te convidar de novo, vou falar com a Márcia, ela está ouvindo. Eu só tenho aqui, a Marisa Maria também dando boa tarde. Estou à sua disposição para dar a minha palavra. Ah, eu quero ser toda semana aqui. Quando tiver esse negócio, eu quero ser. E depois você vai lá na rádio, na Paulista, quando a gente reabrir. Nas três rádios nossas, tá bom? Você vai estar com a gente na Estação I, na Rádio Empreender, vai estar em todos os projetos, na Rádio ABC, que a gente está fazendo ao vivo. Ó, a palavra que eu tenho para você, Carlos, de coração, Florencio, gratidão. Obrigado, tá, meu irmão? Obrigado pelo reconhecimento. Obrigado. Um grande abraço.